Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Henrique Hoje eu quero estar apresentando essa planta linda, maravilhosa Que é a BLC Toshiyoki É uma planta muito famosa, um mistério já bem antigo Uma planta que o pessoal vai cada vez mais gostando dela Porque ela é muito bonita, parece que ela está pegando fogo Vou filmar ela bem de pertinho, porque ela que é a estrela do vídeo Linda, maravilhosa essa planta Olha que show, olha que pétalas É, a gente tem uma torceira aqui bem grande que a gente usa de matriz, né? Aqui tem uma cápsula de um cruzamento que a gente fez E a planta é top, vou deixar uma foto de entrada aqui, não quero mexer muito Porque ela está bem enraizada ali, não posso tirar do lugar Mas olha que show de planta, gente Não tenho para venda essa planta, né? Tive e vendi bastante dela Pode ser que eu tenha algum cruzamento No site eu não vou ter cruzamento, vou ter futuramente, né? A gente está fazendo vários cruzamentos É uma planta matriz muito boa para receber um cruzamento Olha que show de planta Então é isso aí, gente, é a apresentação dessa planta Catiléia, né? Bíblos de catiléia, pode ser cultivado no pinus, né? Top Como que ela gosta da casca de pinus Se desenvolve bem Aí, então está aí, gente É a BLC Toshiok E a gente tem outros vídeos no site Se você tiver interesse, deixa aí sempre na descrição dos vídeos aí o site, né? Quem também não achar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá, gente? Vou estar aproveitando aí que estamos nessa pandemia, né? Vou estar fazendo uns vídeos aí, né? Hoje mesmo eu estou fazendo um monte de vídeo Então se vocês veem eu com a mesma roupa, não é que eu não tomo banho não, tá? É que eu estou fazendo, tirei um dia para fazer vários vídeos, entendeu? Geralmente é assim, porque senão não dá, não dá tempo Aí eu vou soltando aos poucos, tá? Vou apresentar outra planta ali Que está muito bonita, né? Está tudo bonita, né? Graças a Deus Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem quiser comprar, entrem em contato com a gente, tá? Procurando na descrição Às vezes eu coloco aqui, eu edito o vídeo aqui, né? Eu coloco no vídeo do nosso WhatsApp, né? Se tiver alguma dúvida de cultivo, pode perguntar Que a gente vai estar respondendo, beleza? Falou, pessoal, obrigado, tchau, tchau